Pesque e Solte Restaurante Ilha do Pescador Para você e sua família Para o produtor rural Amadeirina Carvalho tem o melhor para cercas Currais e barracões E para quem vive na cidade Traz soluções completas para sua obra Além de quiosques, playgrounds e decks Esteja onde você estiver Eucalipto tratado é com Amadeirina Carvalho Em Votuporanga Doutor Regis Manzini Dentista com modernas estruturas Credenciado pelo NeoGuide Cirurgia guiada sem corte Implantodontia e radiologia própria O Doutor Regis Manzini É o único profissional da região Com habilitação para o uso de sedação por óxido nitroso E agora Implantes financiados e parcelados em até 36 vezes Sem taxa de adesão E taxas de juros baixíssimas Tudo direto da Amice Doutor Regis Manzini Fazendo o seu sorriso muito mais bonito Chacra Nossa Senhora Aparecida Há mais de 15 anos Oferecendo o que há de melhor No ramo de plantas ornamentais e frutíferas Contamos com uma grande variedade De fornecedores Para poder oferecer a você cliente O que há de melhor e mais moderno em paisagismo Prestamos serviços em todo o Brasil E oferecemos as mais diversas variedades de plantas Como Palmeira Imperial A Tamareira A Jabuticabeira As famosas Washingtonias E muitas outras Profissionais graduados Elaboram projetos personalizados Garantindo beleza e funcionalidade A todo tipo de ambiente Contamos também com o serviço de MUNC Para uma melhor execução dos projetos Garantindo assim A total satisfação do cliente O profissionalismo aliado A exclusividade de cada projeto desenvolvido Confere a Chacra Nossa Senhora Aparecida O padrão de qualidade Reconhecida por grandes empresas E personalidades do Brasil Venha conhecer nossa propriedade E conferir de perto A qualidade A seriedade De nosso trabalho Chacra Nossa Senhora Aparecida Projetos paisagísticos Residenciais Comerciais E industriais Botiquim Emporium O Bar Acústico de Voltuporanga Ambiente climatizado com shows De quarta a domingo Botiquim Emporium Na Wilson Foss 4856 A Naturovita é uma empresa Que está no mercado agropecuário Para auxiliar todos os tipos de produtores Desde o pequeno Até grande porte Por isso a Naturovita Apresenta o Naturovita Aves Postura e Reprodução Que proporciona ovos De qualidade superior Fizemos um teste E nesse teste Foi bastante satisfatório E daí então Começamos a usar Já faz mais de três meses Que estamos utilizando E estamos satisfeitos Com os resultados obtidos Com a utilização deste produto O Complexo Vita É o responsável Pelo despertar no organismo dos animais Defesas naturais Contra os parasitas O rebanho Só temos trazido bons resultados E a Naturovita junto Completa esses resultados Ligue 0800 773 0808 Ou acesse ainda o nosso site www.naturovita.com.br Naturovita Naturalmente Produtiva E é isso aí galera Estamos de volta Com o programa Festa do Peão E vamos curtir O showzaço da galera Do bonde do Tigrão Pessoal do Rio de Janeiro Que esteve também recentemente Na cidade de Rio Holândia É nos seus 57 anos De emancipação política Vamos curtir então Esse show que foi Na prainha de Rio Holândia Simbora A menina que a pressão Cabecinha 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 Corpo vivo é assim, vivo é em pé Morte é abaixado, quem erra tá distraído Quem acerta tá ligado Eu falo daqui, você fica preparado Preste atenção aqui pra gente fazer tudo Eu vou passar cero na mão assim Eu vou cortar você na mão assim Aqui, aqui E vou parar pela raviola assim A menina que canta mais alto sobre dança com a gente Eu vou cortar você na mão Vou gostar que eu sou jingão Vou te dar muita atenção Eu sou mais bela, mais bela Mais bela, mais bela, mais bela Eu vou dar um dinheiro, eu vou dar uma mão Aí, Maldinho, vai ser 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 Desce aí, Maldinho, vai ser E eu quero mandar um grande abraço aqui pro meu parceiro Rapaz, o Reginaldo da RE Produções Abraço grande, parceiro Reginaldo Muito obrigado pelas imagens Que vamos curtir agora, então O campeonato de jet ski Que aconteceu na cidade de Rio Holândia A galera do Brasil inteiro Esteve presente lá Vamos lá Olha só a briga Vamos ver, olha a briga Vamos ver, a briga do primeiro colocado Está aí, portanto Reinaldo Cangueira Dando a volta com o padre Está aí o Reinaldo Dando a volta com o padre Júlio Nosso padre aqui De Rio Holândia Abençoando aqui as nossas águas Do Rio Grande Daqui a pouquinho Se tiver alguém aí Tacando viradores aqui Marcando presença Acho que o prefeito está aí recebendo aí O nosso deputado Itamar Górdes Meu Deus do céu Aê, padre Segura Foi um sucesso Esse aniversário de Rio Holândia Várias atrações Teodoro e Sampaio Léo Magalhães Bondi do Tigrão E essa galera chique também Aí do jet ski E daqui a pouco a gente volta Mas antes quero mandar um abraço aqui Para o prefeito de Rio Holândia Alô Netão Gente boa demais Vamos estar também na festa do peão de Rio Holândia Para o mês de julho Daqui a pouco a gente volta Porque Deus abençoou Quem ama perdoa Eu nasci pra te amar Se tá chorando por mim Quem sou eu Botequim Emporium O bar acústico de Voltuporanga Ambiente climatizado com shows de quarta a domingo Botequim Emporium Na Wilson Foz 4856 Doutor Regis Manzini Doutor Regis Manzini Dentista com modernas estruturas Credenciado pelo NeoGuide Cirurgia guiada sem corte Implantodontia e radiologia própria O doutor Regis Manzini é o único profissional da região Com habilitação para o uso de sedação por óxido nitroso E agora implantes financiados e parcelados em até 36 vezes Sem taxa de adesão e taxas de juros baixíssimas Tudo direto da Amice Doutor Regis Manzini Fazendo o seu sorriso muito mais bonito